O que é a saúde? Saudações, do programa de Harvard Medical School de Portugal, eu sou o professor António Vasco Carneiro. Em muitos campos do conhecimento humano existem mitos e crenças, mas provavelmente na saúde é aquilo onde a gente mais encontra esse fenómeno. Um dos mitos mais frequentes é que se deve fazer um check-up geral anual, pois é uma medida preventiva e eficaz. Nas últimas décadas tem-se existido um fenómeno novo na área da saúde, que é a procura regular de um médico por parte das pessoas, não porque estejam doentes, mas para requererem um exame físico de rotina, aquilo também chamado o check-up. Estes doentes acorrem às consultas com a convicção de que, caso exista algum problema assintomático, o médico poderá detectar e tratar numa fase inicial e, deste modo, evitar as complicações da doença ou mesmo a morte. Nem todas as doenças podem ser rastreáveis. Só devem ser selecionadas aquelas que constituem ameaças à vida do doente, ou que coloquem problemas de saúde significativos, que sejam frequentes, aquilo que nós chamamos de prevalência elevada, e que se conheça bem a sua história natural, nomeadamente a sua resposta ao tratamento. Porque é fácil de ver que se não existe tratamento eficaz, pode ser até antiético rastrear estas patologias. Por outro lado, nem todos os testes de rastreio, de sangue ou de imagem, podem ser utilizados no rastreio. Só os que apresentam uma alta sensibilidade, que é como quem diz, de modo a não deixar escapar os poucos casos de doença que estão presentes. E uma alta especificidade, para reduzir o número de pessoas com resultados falsos positivos, que são resultados anormais em doenças que não têm doença, requerendo, deste modo, estudos adicionais que, obviamente, são inúteis. E até podem ser perigosos. Para além disso, os testes devem ser tecnicamente simples, baratos e seguros. Portanto, aqui o problema central é que não há nenhum teste de rastreio que seja absolutamente discriminatório em relação a garantir que, quando é negativo ou normal, ninguém tem doença, e, quando é positivo ou normal, toda a gente tem doença. E este é que é o problema dos rastreios. A ideia científica de excelente qualidade demonstra que esta abordagem de medicina preventiva de massas, também chamada o rastreio de doenças sintomáticas, apresenta problemas potenciais, podendo mesmo um número significativo de casos fazer mais mal que bem. Era aquilo que eu dizia há pouco. Doentes que não têm doença e que são intervencionados porque os resultados do teste são os chamados falsos positivos. Enfim, termino lembrando que esta é uma área clínica de grande complexidade. Sem respostas fáceis. Mas defendo que os rastreios devem ser guardados para os doentes que mais deles beneficiem, com garantia de um seguimento diligente caso se detecta algo e com garantia também de adesão e eventualmente recomendações receitadas pelos médicos. No programa Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vasco Arneira. O senhor António Vasco Arneira